Com a crise, a dificuldade para equilibrar as contas aumentou. E isso também aconteceu nas prefeituras por todo o Brasil, inclusive as daqui da nossa região. A maioria dos prefeitos teve que enxugar os gastos para minimizar os problemas. O detalhe é que muitos vão deixar uma herança pesada para os eleitos que assumem o comando em janeiro. As pequenas cidades são as que mais sofrem. Cajubi, por exemplo, depende quase que exclusivamente de repasse federal e estadual para sobreviver. E do ano passado para cá, esse valor caiu mais de 300 mil reais. Além disso, o atual prefeito teve que assumir uma dívida feita em 1996. O valor, mais de 3 milhões de reais, o que provocou um caos no município. Este ano veio a bloquear todos os repasses da prefeitura e a gente teve uma dificuldade muito grande para tentar negociar essa dívida. E também agora a gente tem um problema muito sério, que a gente está faltando apenas dois meses para terminar a administração e a gente tem que pagar uma boa parte dessa dívida. Apesar das dificuldades, a prefeitura cortou gastos, enxugou onde deu. Mas, claro, a população fica preocupada ao saber que o dinheiro diminuiu por aqui. É uma preocupação, porque vai faltar verbas, vai ter dificuldades. Essa carência de repasse que o governo está mandando para o município, cortando as verbas, cortando o orçamento para o ano que vem. Então, a preocupação maior em relação é a área da saúde. Em Uxoa, o sinal de alerta também foi aceso. Nas ruas, as pessoas têm medo de que a educação, saúde, acabe sendo prejudicadas pela crise. Então, vai ser difícil. Se o prefeito não tomar cuidado, não vai tocar, não. Senão, se vai pagar essa dívida. Fica preocupado. Fica. Com uma dívida de mais de 13 milhões de reais, o prefeito da cidade fez o que pôde para equilibrar as contas. Horas extras estão proibidas. O maquinário trabalha com jornada reduzida. O município tem crédito para comprar, mas todo cuidado financeiro é pouco neste momento tão delicado. Com isso, nós tivemos uma forte queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que gira em torno de 15%, que hoje, para Uxoa, significa em torno de 950 mil reais só este ano. E também, com a crise, nós tivemos uma queda no repasse do ICMS. Como Uxoa e Cajobi, a maioria dos municípios brasileiros enfrentam uma dura realidade. Rio Preto é hoje a maior cidade da região noroeste do estado de São Paulo e é que tem a maior dívida. O déficit hoje passa dos 280 milhões de reais. Também aqui, houve redução nos gastos para tentar amenizar o problema. Mas a situação é preocupante. Em Araçatuba, segundo o Cadipe, Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público, a dívida já passa dos 170 milhões de reais. Já a Presidente Prudente acumula um saldo devedor de mais de 75 milhões de reais. Os valores das dívidas apontados na reportagem não significam que o município vá fechar as contas no vermelho. Muitos desses contratos ainda têm prazo para pagamento. A Prefeitura de Rio Preto informou que tem recursos para quitar os compromissos, já que conta com repasses federal e estadual para financiamento das obras anti-enchente e de imobilidade urbana que estão sendo realizadas na cidade. Já a Prefeitura de Araçatuba disse que a dívida citada pela reportagem pertence à administração direta e indireta e que o valor está sendo quitado de acordo com os critérios estabelecidos nos contratos. Por fim, a Prefeitura de Prudente informou que todos os pagamentos se encontram em dia e com crédito suficiente para quitar os compromissos.